Sim, tudo certo aqui no Museu do HB. Ronda finalizada. Eu adoro esse museu. Tem tanto brinquedo antigo. Esses brinquedos são raridades, Mel. Olha esse aqui, por exemplo. Chama Bolinho Bolacho. Tem gente que chama de bate-bate também. Quando esse aqui foi inventado, a gente não era nem nascido. Uau! Raridades. Caramba, eu preciso ir. Vamos, 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 vamos. Que barulho é esse? Vocês estão ouvindo esse barulho? Ô, Mel, você está ouvindo esse barulho que eu estou ouvindo? Mel! Você! Pegou escondido o bate-bate do museu. Ah, eu só queria brincar um pouquinho. Brincar? Mel! Quantas vezes eu já te falei. Os brinquedos do museu são antigos. São raridades. A gente não pode pegar nada de lá. Nem esse negócio magnífico, né? Cientificamente perfeito. Duas bolas pesadas. Duas bolas pesadas. Fios de nylon. Isso aqui é física pura. Não é, Mel? 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 Ela ficou tão concentrada no barulho do bate-bate que ela se desligou de tudo. Tadinha. Calma. Eu preciso pensar como que eu faço pra ela voltar ao normal. Mel? Volte ao normal! Livros. Eu preciso de livros. Ai, pessoal. Pessoal, o Theo pensa que me hipnotizou com bate-bate. Ó, é só uma brincadeirinha. Não conta pra ele não, tá? Segredo. Eu não achei nada nos livros pra ajudar a Mel a voltar ao normal. É bizarro. É como se ela estivesse dormindo, mas acordada ao mesmo tempo. Já sei. Eu vou fazer coisas que ela gosta muito. Claro. Do que a Mel gosta? Maçãs. A Mel gosta de maçãs. Eu vou levar maçãs pra ela. Boa, Theo. Mel! Melzinha! Olha o que eu trouxe! Ah! Maçã! Mel! Maçã que você adora! Lembra? Não funcionou. Nossa, pessoal. O Theo continua acreditando que me hipnotizou. Ai, essa história de ficar parada dá uma fome, viu? Ah, maçãs! Respeitável público! Hoje, para vocês, o magnífico Teodoro fará o seu número de malabares especialmente dedicado à sua amiga Mel. Uau! Let me see. Mel! Você está vendo, Mel? Malabares com a orinha! Não funcionou. Ai, que noite fantástica! Ai, o que será que o Theo vai aprontar agora pra mim? Mel! Olha quem eu trouxe pra te visitar! Vocês viram quem comeu as maçãs que eu deixei aí? Eu acho que foi a Mel! Eu acho que ela está fingindo! É! Eu já sei! Eu vou testar a minha teoria! Oh, não! A Mel continua hipnotizada! Bom, nesse caso, ela não vai se incomodar de eu deixar a Matilda de ponta cabeça! Pobre Matilda! Theo! Não! Cuidado com a Matilda! Ela pode cair! Ahá! Eu não estou acreditando, Dona Neu! Oi, Theozinho! Oi, Theozinho! Você estava fingindo esse tempo todo? Não, fingindo não! Eu estava brincando, né? Estava brincando que você me hipnotizou! Oi, você acha bonito! Primeiro, você vai lá no museu e pega esse bate-bate escondido! Depois, fica fingindo que eu te hipnotizei e eu quase morrendo de preocupação! É verdade! Bom, você tem toda razão, me desculpa! Sim! É, mas é que... Foi tão engraçado ver a sua cara! Tá, eu quase acreditei, tá? Só porque seria muito legal se eu fosse hipnotizador de lobas guaráas! É mesmo! Ah, você vai comigo lá no museu devolver o bate-bate? Vou, né? Claro! Mas só se você prometer que você nunca mais vai pegar nada aqui do museu! Tá! Prometido! Palavra de loba guará! Ó, se inscreve aqui no canal HB e mostra pros seus amigos! É, fique ligado nas histórias do guardião dos brinquedos! Opa! E nas aventuras da loba guará! É, ó! Diversão é aqui no canal HB! Ah! Ah! Tchau! Tchau!